E aí galera beleza aqui quem tá falando é o Xisto e trago aqui para vocês claro né aí o meu vídeozinho aí sobre o Closed Beta do Black Squad né o servidor norte-americano que inclusive o jogo já está aí até na Steam né o Black Squad para quem pegou uma key dele aí né ele teve dois períodos aí de Closed Beta né que duraram três dias né aí que se não me engano o primeiro o primeiro período de Closed Beta foi do dia 13 ao dia 15 né e o segundo período foi do dia 20 ao dia 22 né então seja né três dias aí né cada período aí de Closed Beta né uma coisa que eu achei digamos chato desse Closed Beta do pessoal fez do Black Squad né é que ele sempre desligavam os servidores às 10 horas da noite e tipo era 10 horas em ponto cara você podia estar no meio da partida jogando e tal dava 10 horas em ponto pum você já tomava o DC tipo na hora assim justamente porque eles já tinham desligado aí os servidores do jogo para fazer manutenção etc e tal mas aquilo né tipo eu em pelo menos na minha opinião tipo como foi só três dias né dois períodos de Closed Beta e foi só três dias para poder jogar o jogo para testar etc cara era mil vezes melhor deixar já o servidor ligado direto né do que ficar essa coisa de ficar desligando o servidor às 10 horas da noite cara tipo por três dias de teste os cara ainda quer limitar o horário né mas enfim né cada empresa faz do jeito que acha melhor aí né só achei meio ridículo aí pelo menos na minha opinião essa parte deles aí né durante o beta cara Black Squad né ele ele é um FPS né free to play sim quando ele for lançado oficialmente né aqui no centro do nosso americano ele vai ser free to play né para quem não sabe aí e cara Black Squad ele é um jogo tipo ele é um jogo bom sabe que ele não é um jogo ruim ele é um jogo no geral graficamente falando de várias formas técnicas técnicas assim no geral é um jogo bom entendeu e nem aquele jogo nossa extraordinário mas é um jogo bom entendeu eu eu até falei com alguns amigos colegas meus etc nessa quando eles pediram minha opinião do que que eu achei do Black Squad etc tal falei assim cara Black Squad ele é tirando o único modo do jogo que que realmente digamos é inovador né por parte do Black Squad que já já vou explicar para vocês é mas tirando o único modo inovador do Black Squad lá que é o modo batalha o restante lá cara é mais do mesmo tá não tem nada de outra mega hiper foda assim não é simplesmente mais do mesmo é é team deathmatch é demolition assassination enfim né que é descontar VIP etc ou seja mais do mesmo assim saco e a jogabilidade dele né a mecânica das armas do jogo ele é bem ele é bem semelhante a jogabilidade do crossfire tá ou seja algumas armas tem né digamos um certo recuo alto e já outras não tem tanto recuo tipo é um recuo mais ou mais ou menos assim digamos né e tal e justamente por isso que eu até falei né que ele vou falar com pessoal com os colegas colegas meus e tal que o Black Squad na minha opinião ele é meio que um crossfire refinado saca e que na real ele é bem isso mesmo saco é e tanto que tipo assim sei lá se né a empresa do crossfire fosse fazer um crossfire seguindo a liagem do que ele é o primeiro jogo fosse fazer um novo crossfire com os gráficos gráficos mais atuais etc e tal provavelmente ele ficaria que nem é um Black Squad cara ou seja um jogo com gráfico bom animação boa etc tudo mais porém mantendo a mesma mecânica ainda né que aquela coisa de você ter recuo você tem que saber atirar não grudar muito o dedo tá que sim como eu falei o jogo ele se assemelha ao crossfire justamente por causa disso não que ele embora algumas armas não tem um recuo muito alto né tem um recuo mais ou menos mas mesmo assim você tem que saber é atirar tá se você for aquele tipo de cara que gruda o dedo meu amigo você não vai matar ninguém esse jogo tá e mas enfim né então né falando sobre esses modos aí mais normais do do né que que são mais comuns nos outros FPS que a gente tem hoje em dia aí ele é mais do mesmo mas agora a inovação por a parte do Black Squad que eu que fica claro aqui é o que é justamente modo batalha né uma o modo baromete lá que é o que esse modo né você tem um mapa né nesse mapa você tem objetivos lá várias bases acho que é da base da letra até a letra aí e o que que você tem que fazer basicamente você tem que destruir todos os bases não né todos os caixotes lá de suprimentos lá né inimigo ou seja eu tinha que destruir tudo primeiro lá né é destruir tudo primeiro ou destruir o último conseguir destruir mais até antes do tempo acabar né até o tempo acabar que tiver destruído mais ganha e e nesse modo você tem lá vários várias classes que você pode pegar lá né se me engano acho que são 44 classes 45 classes né que você pode pegar lá mas enfim aí cada classe você tem lá as respectivas habilidades né etc e tudo mais o que que é o interessante desse modo é desse modo batalha esse modo batalha aí né ele é um modo que que cabe até 40 pessoas numa nenhuma sala saca ou seja é 20 contra 20 e cara o black square ele é o primeiro fps free to play é de temática militar né que não seja uma temática que tenta ser mais próxima né da realidade etc que tem algum modo de jogo etc que que suporta até tipo é acima de 16 pessoas saca que geralmente os fps que a gente tem hoje em dia principalmente a maioria deles né suporta numa sala só no lobby só até no máximo 16 pessoas ou seja 8 8 x 8 né é que no caso se for em time ou 16 pessoas que elas foram cada um por si né e já esse modo aí do do black square suporta até 20 pessoas para cada lado cara ou seja 40 pessoas em uma sala cara então cara isso que eu achei foda desse 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 modo do black square porque cara é frenético mesmo negócio é pegado é nasceu morreu e isso tem que se virar para poder ganhar o jogo sabe e eu falo que isso sim uma inovação por parte do black square justamente porque é a gente não tem tipo eu mesmo conheço nenhum outro jogo de tiro é com temática militar free to play que que você tem um modo que você joga acima né de 16 pessoas numa sala seja sei lá é 17 18 20 enfim acima de 16 pessoas saca é numa sala entendeu e o black square é o primeiro jogo free to play de contemática militar que que eles né fizeram esse tipo de coisa aí e vocês podem anotar tá galera daqui para frente se surgir mais fps free to play novos aí para frente né ou os fps que já existe e já existem né atualmente fazer esse tipo de modo pode ter certeza que esse pessoal já pegou esse esse feeling aí do black square desse modo né do 20 x 20 aí E eles viraram um jogo tal fez isso e deu certo vão fazer também saca vocês podem ter certeza disso cara é porque é sempre assim né então é sobre o black square o que mais queria falar é justamente esse modo aí que de fato sim inovou né por parte e por parte aí desse modo black square sim é o O Black Squad é o primeiro jogo que faz esse tipo de coisa aí, tá? Com temática militar, tá? E, bom, enfim, é isso que eu tinha até o momento pra dizer sobre o Black Squad, tá? Mais detalhes sobre o beta do Black Squad, etc. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, né? E muito obrigado aí que assistiu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri